Olá galera, hoje vamos falar um pouco sobre Luta Livre, sim, WWE 2016. É um jogo antigo, mas é um jogo que foi pedido por alguns seguidores do canal. Então eu vou mostrar para vocês a questão de gráfico, jogabilidade, etc. É um jogo de luta livre profissional, publicado pela 2K Sports. E foi lançado para Playstation 3, Xbox 360, Playstation 4 e Xbox One. Tem alguns lutadores clássicos aqui, por exemplo, Undertaker, que é mais da minha época. Eu lembro quando eu assistia as lutas livres, tá? E até que depois teve o Super Cat, que era narrado pelo Carlos Valadares e pelo Bob Léo. Então eu vou colocar aqui o Undertaker e o The Rock, que é o ator super conhecido aí. Cadê o The Rock? Aqui, The Rock. Vou lutar contra... Será que dá para lutar contra a mulher? Não, não dá para lutar. Ah, mas seria engraçado. Vamos colocar... Nossa Senhora, e agora, hein? Lex Luger! Clássico também. Vamos contra o Lex Luger e... Olha o vovôzinho da Playboy aí. Vamos ver quem. Olha só, Slather. Sim, cara. Stardust, não. Sting, não. Olha só, Sting, não. Não, não. Vamos por um aleatório. Vamos por um aleatório. Aleatório. Pronto. Jay Uso. Vamos, vamos do aleatório. Há cerca de 20 anos atrás, 25 anos atrás, tinha o Super Cat, que era transmitido, que era uma versão nacional do WWF Superstars, que era transmitido pela extinta TV Manchete. Não sei quais de vocês aí se lembram da TV Manchete, mas é a TV que passava Jaspion, Changeman, Ninja Jiraiya. Era bem bacana e tinha esse programa de luta livre, que era uma alusão ao Telecat, que era um programa famoso de lutas nacionais da televisão nos anos 60 e 70. O Super Cat, ele foi narrado pelo Carlos Valadares e pelo Bob Léo. E a reverência era o grande diferencial destes dois narradores, que usavam bordões do tipo Vai desentortar a banana! Não sei se alguém lembra dessa. Ou Sem Coré Coré. É. Era engraçado assistir. E tinha aquela outra lá. Água demais mata a planta! Água demais mata a planta! É, foram expressões, né? São até antigas, assim, mas ficaram na boca da galera por um bom tempo. Eu era fã do Undertaker, que é algo que vai entrar agora. E do... E do... E do Hulk Hogan, né? Hulk Hogan era o bonzinho. O Undertaker, ele era, tipo... Era chamado de ocoveiro. Tanto que ele vai entrar com a marcha fúnebre, americanizada, tocada com guitarra. Melhor estilo rock and roll. Olha que legal. A ambientização é muito legal do jogo. O som tá legal. O desenho dos personagens tá muito legal também. Os torcedores não parece que são aqueles duplicados, sabe? Que pega um, ele faz o movimento e tem mais dez iguais a ele. Se movimentando da mesma forma pela torcida. Não, não. Parece que eles foram desenhados individualmente. É a impressão que eu tenho. É um jogo bem trabalhado, bem feito. Admito que jogo de luta não está entre os meus favoritos, mas como foi um pedido de alguns assinantes, eu tô mostrando o jogo pra eles verem como que é o gráfico, a jogabilidade. Que também não é muito o meu forte. Essas coisas de sequência pra dar um golpe, ou pra defender, ou aperte esse botão agora, sabe? Tipo, não é muito o meu forte não, mas dá pra mostrar o jogo. Olha lá. E os seus oponentes, primeiro, Então, esse é o herói de Chicago, né? A gente vai fazer ele lamber asfalto hoje. Ou não, né? Repito, não sou muito bom em jogo de luta, não. Aliás, normalmente os jogos de luta mais atuais, como o UFC 1 e o 2, e até o WWE, eles precisam que você decore, que você aprenda alguns comandos. Demandando um pouco de tempo pra você pegar o jeito, né? Então, como eu só tô mostrando o jogo, é muito provável que eu leve um pau. Jey Uso, da Califórnia. Vou mandar ele de volta dentro de um caixote. E se bobear, a gente manda ele partido ao meio em dois caixotes. Tô brincando aqui, rapaz, eu apanhar mesmo, viu? Pô, legal. Bem feito. Os movimentos também estão bem legais. Vamos pro pau. Tô brincando aqui, Oh, pisando no estômago. Não deixa bater não, não deixa bater não. Desce o pagode nesse loirinho aí, vai. Opa. Ah, já foi? Ups. Perdi a escapada. O RT você escapa, Paula. Perdi de novo. Ush, perdi outra. Hum, o negócio tá ficando feio agora, hein? Opa. Tá vendo? Se você aperta antes, ele vai muito rápido. Se você aperta depois, é muito tarde. Ó lá. Tá difícil, tá difícil. Pegou eu, hein, filho? É muito curto o tempo do... Oh, deu. Deu sem querer, tá? Troca com Undertaker. Boa. Ush, ele defendeu, ó lá. Agora começa. Escapei. Escapei, ó lá. Desce o cacete. Boa. Ih, pegou eu. Não, 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 não. Defende, filho. Tá vendo? É muito curto o tempo do... Do contra-ataque. Levanta. Você nem apanhou tanto assim. Mas eu apertei o RT ali, filho. E pra trocar também. Opa. Ó lá. Ó lá. Boa. Boa. Eu apertei. Pô, isso é difícil, hein. Eu apertei ele pra trocar. Vai, Lerock. Agarra ele aí, vai. Não, bem. Bom. Acontece. É o tipo de jogo que eu não compraria. Eu peguei na... Na... Dos jogos que eles dão mensalmente. Tá? Do Xbox. Não compraria de jeito nenhum. Como não compraria também o UFC. São jogos que demandam muito tempo pra você... Treinar os golpes, as teclas, né. Pra pouco, pouco divertimento. Eu prefiro aprender a jogar um... Talvez um basquete, um futebol. Até já jogo um pouco melhor. Kudos a todos. Né. Mas... Se fosse pra aprender a jogar um jogo de luta mesmo, eu aprenderia o UFC. Que é mais real. Tá? Até posso mostrar... Em um outro vídeo, o UFC 2. Agora... Esse definitivamente é um jogo que eu não compraria. Mas tá aí, pessoal. Fica um abraço. Espero que tenham... Sanado as dúvidas desse jogo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.